Oi Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite Eu estou passando aqui nesse vídeo, sei cá dizer pra vocês que estou Estou repostando esse vídeo aí Que é de outro canal Esse outro canal, esse outro canal é De outro conteúdo Esse vídeo é feito há 4 anos atrás todos eles vou repostar ele aí lembra a conta que a mais deixe-me do like lá, se inscreva no canal e já acionar o sininho aí pra receber a gente tá aprendendo do YouTube e receber nosso vídeo também beleza? segue o vídeo aí, beleza? Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto